Bem pessoal, os jogos gratuitos dessa semana na Prime Game da Amazon são Tomb Raider Game of the Year Edition, jogaço, jogo de 2013, vai resgatar na sua conta da GOG e tem também o LEGO Star Wars 3 The Clone Wars, também na GOG o Tomb Raider é um jogaço, o LEGO Star Wars parece que também é um jogo legal eu recomendo muito, vou deixar o link na descrição para essa página você tem que ter cliente Prime, né, da Amazon para poder resgatar e você pode experimentar por 30 dias gratuitamente então vai ser Tomb Raider Game of the Year Edition e LEGO Star Wars 3 The Clone Wars se eu dar uma olhada aqui na tela de Tomb Raider não resgatei, mas vou resgatar daqui a pouco jogaço, quem não conhece, jogue que é um jogaço, gente eu já joguei, já fechei esse jogo, estou jogando agora os outros dois então Shadow of Tomb Raider e Rise of Tomb Raider beleza, vamos ver aqui agora esse tem também conteúdos para o jogo, né, aqui tem conteúdos, tem DLCs, tem skins tem vários conteúdos aqui na Prime Game, mas eu vou focar aqui só nos jogos completos, né que tem para resgatar na Prime Game essa semana LEGO Star Wars 3 The Clone Wars, esclare a galáxia de Star Wars no jogo LEGO mais cheio de ação até agora tem que ser, vai ficar vinculado sobre a biblioteca da GOG você pode, tem que criar uma conta na GOG, que é gratuita, né e vai resgatar o jogo lá na GOG beleza LEGO costuma ser divertido, né um pouco infantil, mas costuma ser divertido bom, então é isso vai resgatar na GOG dois jogaços essa semana aqui na Prime Game da Amazon e além dos jogos, você pode resgatar vários conteúdos gratuitos alguns jogos que ainda estão aqui possíveis de ser resgatados como Fallout 76 Tiova de 2 enfim tá aí, então é isso, valeu, até o próximo e por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal compre o link na descrição e vamos disseminar conhecimento e amor, gente já tem muito ódio e ignorância no mundo valeu, até o próximo